Eu era apenas eu, nada de mais Chorava enquanto meu coração escondia e ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Miki, era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Miki, era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três e minds tease Uuuh, uuh, 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 uuuh, uuh, 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 ae, uuh, Ohio, uh, i season nadai, em você. Legenda Adriana Zanotto